Fala galera, e eu já assisti o primeiro episódio de The Patients ou O Paciente, né, numa tradução livre ali, não tá confirmado ainda qual é realmente o título em português dessa minissérie aqui, que lá nos Estados Unidos, né, é feita pela Hulu e aqui no Brasil provavelmente ele vai ter a sua estreia pelo Star Plus. Então galera, assistiu o primeiro episódio, só que antes de começar a crítica, pô, já curte o vídeo, já assistiu no canal, dá aquela mega ajuda, galera, não custa nada, dá o like, porque ajuda demais do que o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assistiu no canal, obviamente, pra não perder absolutamente nada. E galera, vamos começar porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Tem um ponto, cara, que chama muita atenção, é a duração de cada episódio, tá? Ele tem 21 minutos, e a gente daí começa a desconsiderar um pouquinho a parte de créditos ali, finais, e alguma coisa que tem de introdução ali do primeiro episódio, ele dá um pouquinho menos desses 21 minutos ali. Ou seja, ele passa muito rápido, essa experiência de apresentação dos personagens nesse primeiro episódio, ela passa muito rápido. Tem dois caras protagonizando essa minissérie aqui, que obviamente são dois grandes atores. É o Steve Carell, né, fazendo ali o Alan, e tem o Don Gleeson, cara, fazendo o Sam. E muito dessa maneira como a relação dos personagens vai realmente se estabelecer a partir de agora, é o que realmente vai dar força pra essa minissérie daqui em diante, né? Eu já assisti o segundo episódio, não vou falar nada sobre ele aqui, amanhã sai a crítica do segundo episódio também aqui no canal da Take. Os episódios estreiam todas sextas-feiras nos Estados Unidos, então vou sempre assistir e trazer na outra semana ali a crítica de cada episódio pra gente ali, né? Já estrearam os dois primeiros episódios, assim como já mencionei, né? E cara, essas relações dos personagens é algo que vai nos levar a uma tensão crescente ali por causa de um fator que é primordial do personagem do Sam. Ele realmente ser ou um assassino ou um serial killer, tá? A gente ainda não consegue entender por completo qual é essa função em relação a ele. A gente sabe o quê? Ele tem, sim, dentro dele, esse grande impulso ali de matar. Ele tem essa fome, ele tem essa vontade. E a maneira como tem essa aproximação com o Alan no momento todo... Primeiro quando, pô, o Sam mente o nome pra conseguir ter lá um subterfúgio, pra conseguir fazer uma consulta lá com o Alan e começar a averiguar se aquela pessoa, né? Se aquele psicólogo barra psiquiatra lá tem como realmente ajudar ele a entender ou controlar ou acabar ou fomentar, não tem ainda como saber nesse primeiro episódio ali, tudo isso que existe dentro dele. Então, por mais que o episódio seja rápido, a gente consegue entender muito bem essa motivação do porquê que o Sam pega e sequestra o Alan e porquê que ele coloca ele preso dentro lá do porão, né? Então, essa relação entre os personagens e essa motivação, a gente já consegue nesse primeiro episódio já entender muito bem. Tem pontos ali do Alan que são muito curiosos, né? Ele é um personagem extremamente quebrado por causa de coisas que aconteceram na sua vida. Ele não tem mais sua esposa, que a gente não tem claro ainda o porquê, né? O que aconteceu realmente com ela ali, mas a gente não tem mais ela presente. Isso tem uma grande influência na maneira, principalmente, como o Alan se relaciona com seus dois filhos. É um distanciamento violento, né? A gente vê aquela conversa que ele tenta ter pro telefone com a filha e a gente vê o contato que ele tem com o filho lá, na questão, inclusive, da peça musical lá, que era da mãe dele. E a gente vê que existe, sim, esse grande distanciamento, a relação familiar entre eles está totalmente quebrada. Então, eu espero muito que, principalmente a questão da tensão crescente que pode ter entre esses dois personagens presos dentro daquele sótão, e tudo que pode desencadear essas tramas ali, através de entender realmente se daqui a pouco o Sam não quer também tornar o Alan um próximo alvo dele. Porque ele chega a comentar, pô, eu averiguei três psicólogos lá diferentes, né? E o Alan foi quem ele escolheu. Então, isso já traz também um perigo ali iminente em relação ao Alan, né? As reações do Alan no momento quando ele entende quem é a pessoa que o colocou lá dentro do porão, é, obviamente, uma coisa muito reativa, né? De uma tentativa de convencimento para conseguir se libertar e conseguir realmente, né? Inclusive, tentar ajudar a pessoa. É óbvio que aquilo não é colar, é óbvio que a tentativa era muito válida para o momento realmente de ser reacionário. Só que é algo que o Sam, em nenhum momento, pelo menos nesse primeiro episódio, ia ter uma abertura para que isso realmente pudesse acontecer. Então, esses fatores ali são muito importantes, assim, para também a gente estabelecer de que lado estão cada personagem e o quanto que um e o outro vai conseguir entrar na mente. Porque o Sam, a gente percebe que ele é, sim, uma pessoa extremamente inteligente. E se a gente está conversando com um outro personagem, por mais ser um psicólogo, é um personagem que está passando por um grande drama, um grande trauma, está toda a parte familiar de relacionamentos quebrada, esses dois personagens, eles tendem a um entrar em momentos na mente do outro ali. E como que esse jogo vai funcionar, a gente já tem uma pequena amostra no primeiro episódio dessas possibilidades todas daqui para frente. Serão todos os dez episódios que a gente vai ter aqui do The Patients. Como eu falei para vocês, já assisti o segundo, essa é a crítica do segundo ali. E vamos ver que, né, exatamente que peças que a gente começa também a pontuar também em relação a esse desenvolvimento todo da trama. Mas assim, cara, só pelo elenco, pô, já promete muito. O tema já promete muito. A maneira como a trama começa a ser aberta para a gente em desenvolvimento já também promete muito. Então, ou seja, galera, tem muita coisa para acontecer. Estou muito animado para acompanhar toda essa minissérie aqui junto com vocês. Lembrando que lá nos EUA ela é uma série da Hulu. Provavelmente aqui no Brasil ela acaba vindo para o Star Plus ali para ter a sua estreia. não tem uma data confirmada ali das últimas vezes que eu comecei a procurar essa informação. Ainda não tem, mas provavelmente vai acabar indo para o Star Plus aqui no Brasil. Certo, galera? Coloquem nos comentários o que acharam desse primeiro episódio. O que vocês acham que vai acontecer. Vamos continuar conversando sobre. Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda que é muito importante. De curtir o vídeo e assinar o canal. Tech 04 Viva o Sonho aqui.